Fala aí na sala do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, Joel Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícias pra vocês, né, do Maior de Minas. Hoje a gente vai falar do Cruzeiro Esporte Clube mais uma vez, né, porque é que só fala do Cabuloso, né, canal Cruzeirão Cabuloso, né. Mas hoje, na sala, a gente vai falar, tem três notícias pra dar pra vocês hoje, né, a gente vai falar sobre a equipe sub-20 do Cruzeiro, que tem o retorno de quatro jogadores que estavam no grupo principal, né, que o Enderson Moreira decidiu, tipo, retirar a promoção dos atletas, retornarem pra essa categoria de base e também vamos falar sobre a busca de reforço e redução de elenco, né, porque o Cruzeiro completa dois meses sem jogos e o técnico Enderson Moreira aguarda a chegada de nove jogadores e busca ainda redução de número atual de atletas do grupo profissional. E também vamos falar sobre os testes, né, do Covid-19 na Toca da Raposa, porque a primeira leva tem comissão, dirigentes e funcionários do clube. O Clube Mineiro iniciou o processo de retomar das atividades na Toca da Raposa. Os jogadores realizarão os testes na próxima segunda-feira, beleza, sobre o Covid-19 pra ver se tem alguém contaminado. Mas antes da gente para o vídeo, galera, eu vou pedir pra você aí se inscrever no canal se ainda não for inscrito, beleza, que ajuda demais o canal, beleza? Se inscreve ative o sininho que você recebe as notificações quando eu vejo vídeos novos, porque tem três vídeos por dia aqui pra te manter informado e por dentro de tudo que acontece no maior de Minas. Às vezes tem até mais, né, e, assim, com o sininho você não perde nada, beleza? Então, galera, é isso aí, bora pra notícia, vamos começar falando sobre os testes na Toca da Raposa, depois a gente vai pra equipe Sub-20 que teve o retorno dos atletas, e depois a gente fala sobre a busca de reforços e redução de elenco, beleza? Por que, galera? O Cruzeiro começou a fase de testes do Covid-19 na Toca da Raposa após a liberação da Prefeitura de BH, né, para a retomada dos treinos. Nessa sexta-feira, o clube realizou exames em 55 funcionários, entre os colaboradores administrativos do CT, membros da diretoria e comissão técnica, como mostram, né, as imagens divulgadas pelo clube no Instagram oficial, né. Nelas, é possível ver testes do diretor de futebol Ricardo Dubeski e do auxiliar técnico de Anderson Moreira, Luiz Fernando Flores, que estava dentro do carro, né. Outros funcionários também passaram por testes que continuarão na próxima segunda-feira com os atletas do profissional. O Cruzeiro realizou os exames em parceria com o laboratório, né, segundo o médico do clube, Sérgio Campolina, e a expectativa é que os resultados fiquem prontos em até 48 horas. Antes do teste, os funcionários tiveram de responder a um questionário. Ao site do clube, Campolina explicou o que foi feito nesta sexta. Abre aspas. Fizemos uma avaliação laboratorial e sorológica em aproximadamente 55 funcionários. Todos passaram pelo teste em sistema de live-through, né, permanecendo dentro de seus carros. Os colaboradores também responderam questionários que foram aplicados e que mostram o movimento significativo de todos, né, nesse modelo de combate e controle à pandemia. Disso o médico no site do clube. A situação irá se repetir com os jogadores. A partir da segunda-feira, eles receberão um questionário de queixas a ser preenchido no fim de semana e, na terça-feira, o DM Cruzeiren já espera ter os testes para poder, aí sim, planejar a retomada das atividades na Toca da Raposa. As atividades do CT não ocorrem desde o dia 17 de março, quando o Cruzeiro passou a adotar treinos em casa para os atletas, que entraram de fezes em abril. A última vez que a Raposa entrou em campo foi em 15 de março contra o Coimbra pelo Campeonato Mineiro, né, galera? E assim, as fotos vão estar aí para vocês, né? Já estavam passando as fotos dos testes no Cruzeiro lá na Toca da Raposa e, assim, eu acho que é bem visto, né, porque é a saúde, a segurança dos atletas, dos profissionais, de todo mundo ali, de suas famílias também, né? Primeiro, vamos levar em consideração a segurança, né, já que a equipe vai voltar agora. Então, eu acho que o Cruzeiro está coberto de razão e o Cruzeiro de parabéns, beleza? Então, galera, bora para a segunda notícia do vídeo. Vamos falar sobre a redução, né, o retorno, né, a despromoção dos jogadores que tinham sido promovidos para o profissional do Cruzeiro, agora voltaram para a base, né, porque o Anderson Moreira, é, tipo, despromoveu os jogadores, né? E depois a gente fala sobre reforços no Cruzeiro, beleza? E a redução de elenco. Porque o atacante Alexandre Jesus, né, o meia Caio Rosa e o zagueiro Paulo e o lateral Valdir, jogadores que integravam o elenco principal do Cruzeiro, vão retornar ao time sub-20 do clube. Ainda não há previsão para a volta dos treinamentos das categorias de básicos e já atividades estão suspensas desde março por causa da pandemia do novo coronavírus. Segundo o Cruzeiro, a decisão sobre os quatro jogadores foi tomada durante reunião virtual, que contou com a participação do diretor de futebol Ricardo Drubis, do técnico do time principal, Anderson Moreira, e do supervisor de futebol, Pedro Moreira, além dos atletas, né? Ricardo Drubis esclareceu que os quatro seguem a disposição de Anderson Moreira. O dirigente ressaltou que a integração entre os profissionais e as categorias de base é um pilar do planejamento. Abre aspas. Mesmo na base, os quatro atletas seguirão sendo monitorados pela comissão técnica do Anderson e poderão ser adicionados, acionados a qualquer momento para ajudar a equipe nesta temporada. Disse o Drubis que é o site do clube. Um dos objetivos a reforçar o time do Sub-20 do Cruzeiro, além da complementação do processo de formação dos atletas, né? O objetivo é reforçar o Sub-20 que tinha sido, tipo, bastante avaliado, né? É... tava muito ruim, mas fraco, né? Com a saída desses atletas. Abre aspas. O Cruzeiro sempre foi um celeiro de craques e neste ano contou com uma grande contribuição dos garotos, que se destacaram positivamente no profissional. Seguimos também com o objetivo de fazer um time Sub-20 cada vez mais forte, que abasteça a equipe principal com bons nomes. Nos casos do Alexandre, Caio, Paulo e Valdir, todos possuem idade para atuar na base e poderão completar o processo de formação sob a supervisão do Rogério Micali, técnico do Sub-20, que está em constante contato conosco, né? O Rogério Micali, técnico que conseguiu o ouro para o Brasil. Pra quem não sabe, ele é o cara que conseguiu aquela medalha de ouro para o Brasil na última Olimpíada, né? E ele é o treinador do Sub-20 do Cruzeiro, que eu acho que foi uma baita contratação, né, mano? Pro Sub-20. Então, galera, agora eu acho que isso já era viável, né? Porque os jogadores não tinham demonstrado muita sua capacidade, né? Porque muita sua qualidade, né? Porque eles não tinham muitas chances, né? Eu acho que estava mais a falta de espaço. É tipo, eu vi gente perguntando por causa do Vinicius Popó, né, galera? Ele ainda está na equipe profissional, no primeiro, né? No time principal do Cruzeiro. Mas parece que o Ceará está interessado no atleta, né? Eu acho, assim, que para o Cruzeiro seria um baita negócio emprestar o Popó para o Ceará para tentar conseguir um pouco de experiência, né? Porque aqui no Cruzeiro eu acho que ele não vai ter muito espaço, beleza? Então, galera, agora bora falar sobre a busca de reforço do Cruzeiro, né? Porque o Cabuloso completou dois meses sem partidas em função da pandemia do novo coronavírus. Nesse período, após o jogo com o Coimbra em 15 de março pelo Mineiro, trocou o comando técnico, a diretoria de futebol e daqui a 15 dias também verá mudanças no comando administrativo com a eleição do novo presidente. No futebol, o técnico Enderson Moreira ainda busca a formatação do elenco que terá disposição após a retomada. O treinador cruzeirense ainda busca a redução, né, de jogadores, mas só fará novamente após liberar Valdir, Paulo, Caio e Alexandre Jesus para voltarem ao Sub-20, né? Como a gente falou. Quando fizer a observação necessária de jogadores que tem no elenco. Para retornar os quatro jogadores ao Sub-20, o Enderson se baseou nas observações que realizou das partidas do Cruzeiro na temporada e também na avaliação conjunta que fez com outros membros da comissão técnica e da gestão do futebol. Só assim tomou a decisão, né, de quem iria voltar inicialmente para os juniores. Sem os quatro, o Enderson tem 33 jogadores no grupo profissional. Contando com a contratação do Meia Regis e os retornos de empréstimo de Lucas Franz e Patrick Bray, a ideia é reduzir ainda mais o atual grupo. Isso ocorrerá não só com novos retornos ao Sub-20, como também empréstimos de atletas. A redução ainda precisará ocorrer, né, porque o Cruzeiro está em busca de mais pelo menos dois reforços. Um para o lateral direto e outro para a esquerda. Mesmo enquanto o futebol não se normalizar com a certeza de quando as competições vão ser retomadas, as contratações não serão efetivadas. A diretoria já tem os nomes e já iniciou as tratativas, mas não avança nas investidas justamente para que a folha salarial do clube, atrasada em dois meses, não seja onerada mais ainda. A volta dos treinos ocorrerá na próxima semana, seguindo um protocolo de distanciamento entre atletas, comissão técnica e trabalhadores na toga da Raposa, né, galera? E assim, o Cruzeiro está mandando essa galera embora, né, está tentando reduzir. Igual, não vai contatar ninguém agora, beleza? Só quando voltar os jogos, porque não tem dinheiro, né? Igual o Cruzeiro está com dois meses de salário atrasado, né, abril e maio, abril e... Eu não sei se o de maio está, mas deve ser abril e março, né? Porque, assim, é dois meses sem futebol, né? O Cruzeiro está perdendo 5 milhões por mês, igual a gente falou no vídeo de ontem. 5 milhões por mês por causa dessa paralisação, né? E assim, eu acho que é viável, sim, o Cruzeiro emprestar jogadores, né? E tentar dar uma experiência para eles. Ainda mais esses da base, assim, igual o Popó, né, que eu falei. Eu acho que seria muito bom emprestar o cara para ele tentar vingar em outro clube aí, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu. Se gostou, deixa o like. Se não for inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações de quando houver vídeos novos, beleza? Porque aí, né, você recebe tudo que sair do Cabuloso aí no seu celular, na sua conta do YouTube, beleza? E não perde nada, porque aqui é 3 vídeos por dia para te manter informado e por dentro de tudo do Cabuloso, né? Nessa quarentena a gente não parou um dia sequer sem fazer vídeo, né? Eu acho que foi só um dia só que meu computador tinha queimado. Mas aí, agora a gente está com tudo, beleza? Então é isso aí, obrigado a todos, valeu. Até o próximo vídeo. Falou, nação, valeu. Fui! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma